O isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde para reduzir o contágio pelo coronavírus fez aumentar a quantidade de pessoas que passaram a trabalhar em casa no sistema home office. Essa mudança de comportamento também fez crescer os gastos com energia elétrica. Uma alternativa para economizar é a geração distribuída. Quem nunca se assustou com o valor da conta de luz? Porque a minha conta nunca baixa, só aumenta. Está muito caro? Está demais. Por mais que a gente tenta, como eu falei, economizar, não tem condições, realmente. Mas é uma que pesa bastante, bastante mesmo. Além das taxas já estarem mais elevadas nos últimos tempos, a pandemia do coronavírus obrigou milhões de brasileiros a ingressar no chamado home office. E esse trabalho remoto faz as pessoas usarem mais os aparelhos ligados na tomada de casa, aumentando assim a despesa com eletricidade. A gente gasta mais, né? Que nem tem o meu filho que trabalha, está trabalhando em home office também. Então, assim, tudo aumentou, né? Para a gente. Diminuiu o trabalho e aumentou tudo, né? Uma alternativa para reduzir o gasto é assinar serviços de energia renovável, através de geração distribuída. O sistema funciona assim. Fazendas sustentáveis geram energia limpa e renovável. Essas fazendas são conectadas à rede, fornecendo toda a energia gerada para a distribuidora. Em troca, essas usinas recebem créditos de energia, que podem ser repassados aos clientes, na forma de descontos em suas contas de luz. Para receber esses créditos, o consumidor paga uma mensalidade, para a fazenda sustentável. Segundo dados da Associação Brasileira de Geração Distribuída, existem atualmente mais de 450 mil unidades que produzem energia renovável no país. Esta usina hídrica em Cajuru, no interior de São Paulo, é um exemplo. O diretor explica que a adesão ao sistema é muito simples. Basta se cadastrar na plataforma da Flora e aderir à solução. Que de uma maneira 100% digital, sem investimentos, sem obra, sem fidelidade, você pode levar economia e sustentabilidade para a sua residência. Ao se tornar um usuário do sistema de geração distribuída, o consumidor passa a receber duas contas mensais de energia. Uma da empresa distribuidora e outra da fazenda sustentável. Mas o contrato prevê que a soma das duas cobranças sempre tenha um custo menor em relação ao modelo tradicional. Este gerente de suprimentos, que mora em Ribeirão Preto, adotou o método de geração distribuída e não se arrependeu. Nós conseguimos reduzir financeiramente as contas mensais de energia em 10%. E o mais importante, com investimento zero em relação à compra das placas. Para as companhias de distribuição, o modelo também permite ganho e oferece novas oportunidades de negócio. O sistema ajuda na geração e na sustentabilidade.